Ok, hi! Então vamos começar a nossa aula de hoje? Na semana passada falamos sobre itens de festas e hoje a gente vai continuar falando sobre itens de festas. Eu vou mostrar para vocês, para a gente relembrar o nome de cada item. Present Candies Juice Balloon Party hat Cake Também nós aprendemos as palavras big, grande, small, pequeno. Big present Small presents Big present Small presents Big é grande. Small é pequeno. Então vamos lá para aquela canção e também para a nossa atividade em inglês. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando você ligar as partes que se completam, você vai perceber que está formando itens de festas, né? Como cake, juice, present, candy, não é isso? Então, a atividade é bem simples e fácil de fazer. Você liga e pratica o nome dos itens de festa. Repitam comigo. Candy, cake, juice, present. Então, boa atividade. Até a próxima. Bye, bye.